Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti, Parte 1, Capítulo 30 Kat, Sandi, Arrede, Beranice, Langstrat, Arrede, Amini, Kazep, Kat, Sandi, Beranice. Os pensamentos de Marshall giravam enquanto, de pé à porta de vidro de correr da cozinha, ele observava a luz do dia lentamente desvanecer-se no quintal, passando do alaranjado delicado do pôr do sol ao triste e cada vez mais profundo cinza do anoitecer. Talvez fosse o período mais longo que houvesse passado no mesmo lugar em toda a sua vida, mas talvez o presente momento fosse o fim da vida que lhe sempre conhecera. Claro, já havia passado por diversas pequenas tentativas de negar tudo, procurando provar a si mesmo que esses personagens cósmicos, esses conspiradores tão fora do comum, nada mais eram que vento, mas acabava voltando aos fatos frios e implacáveis. Armel tinha razão. Marshall estava agora sem nada, como todos os outros. Acredite, Ogan. Acredite ou não, foi isso que aconteceu. Ele estava fora, exatamente como Armel, exatamente como Strachan, exatamente como Medi, exatamente como Jefferson, Gregory, os Caluxis, o Aller, James, Jacobson. Marshall passou a mão pela cabeça e deteve a sucessão de nomes e fatos que lhe percorriam o cérebro. Esses pensamentos começavam a machucar, cada um deles, ao passar-lhe pelo cérebro, parecia dar-lhe um soco no estômago, como é que eles haviam conseguido. Como podiam ser tão poderosos que na realidade destruíam vidas a nível pessoal? Seria apenas coincidência. Marshall não conseguia resolver essa questão. Tendo perdido a própria família por culpa da rede, ele estava muito próximo dela, mas também um pouco da culpa era dele. Seria fácil culpar-se e culpar a conspiração por intrometer-se na sua família e voltar a esposa e a filha contra ele, e indubitavelmente haviam tentado fazer isso. Mas onde estabelecer a linha que separava a responsabilidade que cabia aos outros daqui era sua. Tudo que sabia era que sua família estava desfeita e agora ele estava fora, como todos os outros. Espere. Um barulho na porta da frente. Seria Kat. Marshall foi à porta da cozinha e olhou na direção da sala da frente. Quem quer que fosse mergulhou depressa num canto quando ele mostrou o rosto. Sandy? Por uns instantes não veio a resposta, mas depois ele ouviu Sandy responder com uma voz muito estranha e fria. Sim, papai, sou eu. Ele quase saiu correndo, mas forçou-se a se acalmar e se dirigiu ao quarto dela. Ele olhou para dentro do quarto e viu que ela estava repassando o guarda-roupa, movendo-se um tanto apressada e nervosa, e mostrando sua presença. Onde está a mamãe? Perguntou ela. Bem, disse ele, tentando encontrar uma resposta. Ela foi passar uns tempos com a mãe dela. Ela o deixou, em outras palavras, replicou ela muito diretamente. Marshall também foi direto. É, sim, é isso mesmo traço. Ele a observou por algum tempo. Ela estava agarrando roupas hipertensas e atirando tudo numa malha e algumas sacolas. Parece que você também vai embora. Isso mesmo, disse ela, sem diminuir o ritmo ou mesmo erguer os olhos. Vi que era isso que ia acontecer. Sabia o que mamãe estava pensando, e sabia que ela tinha razão. Você se dá tão bem sozinho que o melhor é deixarmos que viva assim para sempre. Para onde você vai? Sandy olhou pela primeira vez, e seu olhar congelou, dando-lhe uma sensação de náusea. Os olhos dela tinham uma expressão estranha, vidrada, maníaca, que ele jamais virada, maníaca, que ele jamais vira antes. Nunca lhe direi, disse ela, e Marshall não podia crer no seu tom de voz. Não era Sandy, de jeito nenhum, Sandy, disse ele suavemente, súplice. Não podemos conversar? Não farei pressão alguma e não pedirei nada de você. Não poderíamos apenas conversar? Os olhos estranhos fitaram no enraivecidos de novo e a pessoa que costumava ser sua amorosa filha respondeu. Verei você no inferno. Marshall imediatamente sentiu as sensações por demais familiares de receio e ruína. Alguma coisa havia entrado na sua casa. Anka atendeu a porta e prontamente sentiu certa reserva no espírito. Era Carmen. Ela estava vestida com capricho e de forma conservadora desta vez. E o seu comportamento era muito mais real. Contudo, Anka tinha lá as suas dúvidas. Ora, olá, disse ele. Ela sorriu que se afastou para o lado e acenou-lhe que entrasse. Ela pôs os pés dentro da casa a tempo de ver Marie saindo da cozinha. Olá, Marie, disse. Olá, respondeu Marie. Dando mais um passo, Marie abraçou Carmen carinhosamente. Você está bem? Bem melhor. Obrigada, traço. Ela olhou para Anka. Seus olhos estavam cheios de arrependimento. Pastor, realmente devo-lhe desculpas pela maneira como me comportei antes. Deve ter sido muito alarmante para vocês dois. Anka hesitou um pouco e por fim disse. Bem, certamente estávamos preocupados com o seu bem-estar. Marie dirigiu-se à sala de estar e disse. Não quer sentar-se? Posso trazer-lhe alguma coisa? Não, obrigada. Respondeu Carmen, sentando-se no sofá. Não vou me demorar. Anka sentou-se numa cadeira em frente ao sofá e olhou para Carmen, orando sem cessar. Sim, ela parecia... Orando sem cessar. Sim, ela parecia diferente. Como se tivesse reunido uma porção de fios soltos da sua vida. E contudo, Anka tinha visto muita coisa nesses últimos dias. E tinha a distinta impressão de que naquele exato momento estava vendo mais da mesma coisa. Havia algo nos olhos dela. Sandy afastou-se um pouco e, como um touro bravio prestes a atacar, estreitou os olhos na direção de Marshall. Saia da minha frente. Marshall permaneceu na porta do quarto, bloqueando-a com o corpo. Não quero brigar, Sandy. Não vou permanecer à sua frente para sempre. Apenas quero que pense por um momento. Está bem? Não dá para você se acalmar e ouvir-me apenas uma última vez? Ela permaneceu parada, rígida, respirando forte, os lábios muito apertados, o corpo meio encolhido. Simplesmente era irreal. Marshall tentou acalmá-la com a voz, como se aproximasse de um cavalo selvagem. Deixarei que vá para onde quiser. A vida é a sua. Eu a amo, sabe? Ela não reagiu. Eu realmente a amo. Você. Você acredita no que estou dizendo, você. Você não sabe o que significa essa palavra, sim. Sim, compreendo o que você quer dizer. Não me saí muito bem nestes últimos anos. Mas, ouça, podemos consertar tudo. Por que deixar esta coisa continuar como está indo se podemos consertá-la? Ela o observou novamente. Viu que ele ainda estava de pé na porta. E disse, papai, tudo o que quero no momento é dar fora daqui, num minuto, num minuto traço. Marshall tentou falar devagar, com cuidado, com brandura. Sandy. Não sei se conseguirei explicar-lhe claramente. Mas lembra-se do que você mesma disse acerca da cidade naquele sábado. Como você achava? Como você achava? O que foi mesmo? Sábado. Como você achava? O que foi mesmo? Alienígenas estavam tomando a cidade? Lembra-se? Ela não respondeu, mas parecia estar ouvindo. Você não sabe como estava certa, como a sua teoria era verdadeira. Há pessoas, Sandy, neste exato momento, que desejam tomar conta de toda a cidade, e estão dispostos a destruir qualquer um que se opuser a eles. Sandy, eu sou um dos que tentaram impedi-los. Sandy começou a sacudir a cabeça com incredulidade. Ela não estava acreditando na história. Escute, Sandy, apenas escute. Ora. Eu sou o dono do jornal, veja, e sei o que eles estão aprontando. E eles sabem que sei, por isso estão fazendo o que podem para me destruir, tomar a minha casa, o jornal, destruir a minha família. Ele afitou intensamente, mas não tinha a menor ideia se ela estava entendendo alguma coisa do que lhe dizia. Tudo o que nos está acontecendo. É o que eles querem. Eles querem que esta família se desfaça. Você escute. Eles têm jogado você contra mim. Você sabia que os tiras estão tentando encontrar alguma coisa para me prenderem. Estão tentando acusar-me de assassínio, e parece até que me estão acusando de violentá-la. Para você ver quanto essa coisa é terrível. Você tem de entender. Mas você o fez, gritou Sandy. Você sabe que fez. Marshall estava atordoado. Tudo o que podia fazer era afitá-la. Ela tinha de estar louca. Fiz o que? Sandy, ela perdeu o controle e lágrimas vieram-lhe aos olhos ao dizer. Você me estuprou. Você me estuprou. Carmen parecia estar tendo dificuldade em chegar a seja lá o que fosse que tinha vindo lhes dizer. Eu. Não sei como começar. É tão difícil. Anki tranquilizou-a. Ora, você está entre amigos. Carmen olhou para Mari sentada na outra ponta do sofá. E depois para Anki, ainda sentado à sua frente. Anki, não aguento mais viver com isso. Anki disse. Então por que não entrega tudo a Jesus? Viver com isso. Anki disse. Então por que não entrega tudo a Jesus? Ele é o que cura. Você sabe. Ele pode tirar seus remorsos e suas tristezas. Acredite-me. Ela olhou para ele e apenas sacudiu a cabeça com incredulidade. Anki, não estou aqui para brincadeiras. Está na hora de dizermos a verdade e colocarmos tudo em pratos limpos. Não estamos sendo justos para com Mari. Anki não sabia do que ela estava falando. Por isso simplesmente inclinou-se para frente e assentiu com a cabeça sua maneira de dizer-lhe que estava ouvindo. Ela continuou. Bem, acho que terei de botar tudo para fora. Sinto muito. Anki traço. Ela se voltou para Mari, os olhos cheios de lágrimas. E disse, Mari, nos últimos meses. Desde o nosso primeiro encontro de aconselhamento. Anki, eu temos nos encontrado com regularidade. Mari perguntou. O que quer? Você não acha que devia ser você quem lhe contasse? Contasse o que? Perguntou Anki. Carmen olhou para Mari, tomou-lhe a mão e disse, Mari, Anki, eu estamos tendo um caso. Mari pareceu admirada, mas não muito chocada. Ela retirou a mão da de Carmen. Então olhou para Anki e perguntou, o que você acha? Anki examinou Carmen cuidadosamente de novo e acenou que sim para Mari. Mari virou-se na direção de Carmen e Anki ergueu-se da cadeira. Os dois afitaram atentamente, mas ela desviou o olhar. É verdade, insistiu ela. Diga-lhe, Anki, por favor, diga-lhe, espírito, disse Anki com firmeza, eu lhe ordeno em nome de Jesus que se cale e saia dela. Havia quinze demônios, amontoados no corpo de Carmen sobrepostos como vermes, rastejando, fervilhando, retorcendo-se, uma massa de braços, pernas, fervilhando, retorcendo-se, uma massa de braços, pernas, garras e cabeças hediondos. Eles começaram a contorcer-se. Carmen começou a contorcer-se. Eles gemeram e gritaram, e Carmen fez o mesmo, os olhos tornando-se vidrados e o olhar vazio. Do lado de fora da sala, a certa distância, Crioni e Triscal vigiavam. Triscal estava furioso. Ordens, ordens, ordens. Crioni lembrou-lhe. Tal sabe o que está fazendo. Triscal aponteu para a sala de estar e bradou. Anki está brincando com uma bomba lá dentro. Está vendo aqueles demônios? Vão fazê-lo em pedacinhos. Temos de ficar de longe, disse Crioni. Podemos proteger a vida de Anki e de Mari, mas não podemos impedir que os demônios façam o que fizerem. Crioni também achava difícil aceitar a situação. Sandy falava cada vez. Marshall sentiu que a qualquer momento perderia totalmente o controle sobre ela. Deixe-me, deixe-me sair daqui ou vai se meter em sérios apuros, disse ela, quase gritando. Marshall podia apenas permanecer em pé em total consternação e horror. Sandy, sou eu, Marshall Ogan, seu pai. Pense, Sandy. Você sabe que eu nunca toquei em você, que jamais a violentei. Eu apenas amei e cuidei de você. Você é a minha filha, minha única filha. Você fez isso comigo, gritou ela histericamente. Quando, Sandy, exigiu ele. Quando foi que toquei em você de maneira errada? É algo que minha mente bloqueou durante anos. Mas a professora Laringstrat me ajudou a lembrar. Laringstrat, ela me hipnotizou. E eu vi tudo como se fosse ontem. Você fez isso, e eu odeio. Você não se lembrava porque nunca aconteceu. Pense, Sandy, eu odeio você. Você fez isso comigo. Nathan e Armote, do lado de fora da casa, podiam ver o hediondo espírito de Incto de Engano agarrado às costas de Sandy, as garras cravadas na cabeça dela. Ao lado deles encontrava-se tal. Acabara de dar-lhes ordens especiais. Capitão, disse Armote, não sabemos o que aquela coisa pode fazer. Preservem-lhes a vida, disse tal. Mas Ogan deve cair. Quanto a Sandy, façam com que um pequeno pelotão a siga à distância. Eles poderão mover-se quando chegar a hora. Nesse exato momento, em trajetória muito rasa, furtiva, signa veio flutuando até aterrissar. Capitão, relatou, Kevin Wade está morto. Funcionou. Tal deu-lhe um olhar e um sorriso estranhos, deliberados. Excelente, disse. Os quinze espíritos que possuíam Carmen babavam, espumavam, uivavam e sibilavam. Anki, com delicadeza, segurou a moça sentada, uma mão sobre a sua mão direita, a outra sobre o seu ombro e o seu ombro esquerdo. Maria estava ao lado do marido, um tanto agarrada a ele por causa da própria timidez. Carmen gemia e se retorcia, os olhos girados fitando Anki. Solte-nos, homem de oração, advertiu a voz de Carmen, e o odor sufuroso que saiu de dentro dela era forte e repugnante. Carmen, você quer se libertar? Perguntou Anki. Ela não pode ouvi-lo, disseram os espíritos. Deixe-nos em paz. Ela nos pertence. Calhem-se e saiam dela. Não, berrou Carmen, e Maria estava quase certa de ter visto um tufo de vapor amarelo saindo da garganta de Carmen. Saiam, em nome de Jesus, ordenou Anki. A bomba explodiu. Anki foi tirado para trás. Maria saltou de lado. Carmen estava em cima de Anki, arranhando, mordendo, ferindo. Seus dentes se fecharam em torno do braço direito dele. Ele empurrava e socava com o esquerdo. Demônio, solte, ordenou ele. Os dentes se soltaram. Anki empurrou com toda a força e o corpo de Carmen cambaleou para trás, contorcendo-se e inchando. Suas mãos encontraram uma cadeira. No mesmo instante a cadeira subiu e desceu com um baque, mas Anki se desviou. Ele pulou em cima de Carmen enquanto ela agarrava outra cadeira. A perna da moça subiu como uma catapulta e o atirou do outro lado da sala, de encontro à parede. O punho dele o seguiu de perto. Ele se desviou. O punho fez um rombo na parede. Ele estava olhando nos olhos de uma fera, sentia o hálito sulfuroso se bilando através dos dentes à mostra. Com um movimento brusco, ele escapuliu. Unhas afiadas rasgaram e retalharam sua camisa. Algumas cravaram-se na sua carne. Ele ouvia a Maria gritando, Pare com isso, espírito! Em nome de Jesus, pare com isso! Carmen dobrou-se ao meio e tapou os ouvidos com as mãos. Ela cambaleou os ouvidos com as mãos. Ela cambaleou e berrou, Cale-se, demônio, e saia dela, ordenou Anki, tentando manter-se à distância, Não saio! Não saio! Berrou Carmen, e seu corpo adernou na direção da porta da frente e chocou-se contra ela com toda a força. O centro da porta afundou com um estalo. Anki correu a porta e abriu-a, e Carmen voou por ela rua abaixo. Enquanto a observavam ir, tudo o que podiam esperar era que os vizinhos não a vissem. Sandy, disse Marshall, Esta não é você! Sei que não é! Ela não disse nada, mas como uma cascavel, saltou sobre ele, tentando passar pela porta. Ele ergueu as mãos a fim de se proteger dos punhos dela. Está bem, está bem, disse ele, afastando-se. Pode ir! Somente lembre-se de que a amo! Ela agarrou a mala e uma sacola e saiu a toda nanto. Olhou para vê-la, mas tudo o que viu foi o abajur que o atingiu em cheio na cabeça. Ele ouviu e sentiu a pancada em cada parte do corpo. O abajur caiu ao chão. Agora ele jazia de joelhos, contra o sofá. A mão foi à cabeça. Ele ergueu os olhos e viu que a porta da frente ainda estava aberta. Ele sangrava. A cabeça estava tão leve que ele tinha medo de se levantar. De qualquer forma, sua força se fora. Droga! Agora havia sangue no tapete. O que dirá a Kate? Machal. Veio uma voz acima dele. Uma mão descansou sobre o seu ombro. Era uma mulher. Kate? Sandy? Não, Berenice, espiando através de olhos enagrecidos. Machal. O que aconteceu? Você. Você ainda está aí? Ajude-me a limpar esta bagunça. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Você ainda está aí? Ajude-me a limpar esta bagunça. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Ela correu à cozinha à procura de toalhas de papel. Trazendo-as à sala, ela se comprimiu contra a cabeça dele. Ele se encolheu de dor. Ela perguntou. Consegue levantar-se? Não quero me levantar. Respondeu ele contrariado. Está bem. Está bem. Acabei de ver Sandy sair. Foi ela quem fez isso? É. Ela jogou esse abajur em mim. Deve ter sido alguma coisa que você disse. Aí. Fica quieto. Ela não é a mesma de modo nenhum. Está louca. Onde está Kate? Ela me deixou. Berenice acomodou-se no chão. Seu rosto ferido. Uma imagem viva de choque. Desalento e exaustão. Nenhum dos dois disse coisa alguma por alguns momentos. Apenas se entreolharam como dois soldados feridos. Numa trincheira. Puxa. Você está um desastre. Observou Marchal. Afinal. Mais guaxenin que raposa. Pensei que você devia estar descansando na sua casa. O que está fazendo aqui? Acabei de voltar de Baquer. E só tenho más notícias de lá também. Ele se antecipou. O Ed está morto. A caminhonete que dirigia caiu da ponte do Rio Jude. Foi parar naquele grande desfiladeiro. Deveríamos ter nos encontrado. Ele havia acabado de receber um telefonema de Susan Jacobson. Algo muito importante. A cabeça de Marchal caiu contra o sofá. E ele fechou os olhos. Que ótimo. Ótimo mesmo. Ele queria morrer. Ele me ligou hoje à tarde. E marcamos um encontro. Imagino que meu telefone esteja grampeado. Ou o dele. O acidente foi planejado. Disse estou certa. Saí de lá depressa. Marchal tirou as toalhas da cabeça e examinou o sangue que havia nelas. Colocou-as de novo sobre anelas. Colocou-as de novo sobre o corte. Estamos afundando, Bernie. Disse ele. E começou a contar-lhe os eventos da tarde. Sua reunião com Brumel e seus companheiros. A perda da casa. A perda do jornal. A perda de Kat. De Sandy. De tudo. E você sabia que costumo violentar a minha filha além de estar tendo um caso com a minha repórter. Eles estão fazendo o picadinho de você. Não estão. Disse ela baixinho. A garganta apertada de medo. O que podemos fazer? Podemos dar o fora daqui. Isso é o que podemos fazer. Vai desistir. Marchal apenas deixou que a cabeça afundasse. Estava cansado. Que outra pessoa faça esta guerra. Fomos avisados. Bernie. E não demos ouvidos. Eles me pegaram. Pegaram todos os nossos papéis. Qualquer prova que possamos ter tido. Armel estourou os miolos. Seno e Ed. No momento acho que mal estou vivo. E isso é tudo o que me restou. E que diz de Susan Jacobson. Foi preciso um esforço e força de vontade incomuns para fazê-lo pensar. Nem sei se ela existe. E. Se existir. Não sei se está viva. Kevin disse que ela tinha mercadoria. E que estava prestes a sair de onde quer que estivesse. Isso me sua como deserção. E se ela tiver as provas de que precisamos para arrematar a coisa. Eles deram um jeito nisso. Bernie. Está lembrada? O Ed era o nosso único contato com ela. Quer uma teoria? Não. Se o telefone de Kevin estava grampeado. Eles sabem do que Susan e o Ed falaram. Ouviram tudo. Naturalmente. E Susan está praticamente morta também. Não sabemos disso. Talvez ela tenha conseguido escapar. Talvez ela fosse encontrar-se com Kevin em algum lugar. Marshall ouvia passivamente. Minha teoria é que em algum lugar. Marshall ouvia passivamente. Minha teoria é que em algum lugar deve haver um registro daquele telefonema nas mãos de alguém. É. Suponho que sim traço. Marshall sentia-se meio morto. Mas a metade que ainda vivia estava pensando. Mas onde estaria? Este país é grande. Bernie. Bem. Como eu disse. É uma teoria. Na verdade. É tudo o que nos resta. E que certamente não é muita coisa. Estou morrendo de vontade de saber o que Susan tinha a dizer. Por favor. Não use a palavra morrer. Bem. Pense por um minuto. Marshall. Pense em todo o pessoal que parece ter reagido ao suposto grampeamento. Os policiais de Windsor sabiam poder encontrá-lo na casa de Strachan depois que você me disse que ia para lá. Não é provável que sejam eles que tenham o equipamento de gravação. Estão longe demais. Então alguém que tinha o equipamento deve tê-los avisado. Marshall. Os olhos de Berenice brilharam. Claro. Como eu disse. Ele e os tiras de Windsor estão de conluio o tempo todo. Ele despediu Sarah. Sabe? Ela não estava lá hoje. Foi substituída a traço. Novas ideias começaram a formar-se na cabeça de Marshall. Sim. Ela falou comigo no telefone e deu com a língua nos dentes sobre Brunmel. Disse que me ajudaria se eu pudesse ajudá-la. Combinamos negociar. E Brunmel despediu-a. Ele deve ter ouvido essa conversa também traço. Foi então que ele percebeu. Sim. Sarah. Os arquivos. Os arquivos de Brunmel. Sim. Você está na pista certa. Marshall. Vá firme em frente. Ele mandou tirar os arquivos e colocá-los na área da recepção a fim de arranjar espaço para novo equipamento de escritório. Eu o vi. Instalado no gabinete dele. E o novo equipamento de escritório. Eu o vi. instalado no gabinete dele. E um fio saía da parede. Ele disse que era para a cafeteira elétrica. Mas não vi cafeteira alguma. Acho que você descobriu algo. Era um fio telefônico. Não fio de aparelho elétrico traço. A excitação fez sua cabeça doer. Mas ele disse mesmo assim. Berenice. Era um fio telefônico. Se pudéssemos descobrir com certeza que o equipamento de gravar está no gabinete dele. Se pudéssemos encontrar algumas fitas das conversas telefônicas. Bem. Poderia bastar para algum tipo de acusação pelo menos. Grampeamento ilegal. Assassínio. Era uma ideia enregelante. Precisamos de Sarah. Acrescentou Marshall. Se ela estiver do nosso lado. Agora é a hora de prová-lo. Só que você não deve ligar para ela. Sei onde ela mora. Ajude-me a levantar. É você.